E aí galera, beleza? Carlinhos Artes mais uma vez com vocês Uma dica rápida de como eu fiz esse fechamento Resolver o problema de umidade Não sei se é acidente ou descendente Não sei como é que é Mas vai resolver e vai tampar aquela parte de filtração E fundos, né? Seria a parte de mofos O que eu fiz, como eu fiz o produto que eu usei Beleza? Assim é como ficou Eu não tenho um de antes Mas tem uma parede daqui do outro quarto Que eu estou mexendo Resolvi fazer esse vídeo e compartilhar com vocês Fiz ele amarrado Estilo em cima de bloco Não fiz ele mesmo em aglamento Isso aqui é uma cerâmica É um piso, né? Seria a primeira linha Para resolver Estava com bastante umidade Nessa parte aqui assim E ficavam umas manchas Na parede Tem um muro do vizinho E tempo de chuva Estava manchando e estragando a pintura Resolvimos fazer isso aqui Para de repente resolver 90% do problema Vamos para outra parte Onde estou com problema Estou resolvendo Este é o quarto Que estamos com problema também Aqui já foi passado uma massa O que eu fiz? Eu descutei o rodapé Foi feito Descasquei toda a tinta Que estava na parede Essa massa que eu passei aqui Eu passei antes também Nessa parte E aqui embaixo Eu passei um AC2 Que é uma argamassa Vou mostrar aqui já Eu misturei ela com Uma cola impermeabilizante Uma manta líquida Nessa parte de baixo Aqui ele fica tudo úmido Eu passei ontem à noite Não secou completamente ainda Ficava para usar um pouco úmida Então Essa É o sistema que eu estou fazendo Se você observar toda esta parte aqui Vou passar desta manta líquida Junto com a argamassa AC2 Espero que resolva Esse problema Também depois disso Já vou iniciar Aqui Colocar o O revestimento na parede Igual no outro quarto Para estar Também decorando o quarto E evitando esse problema De ficar descascando E dando mofo Na parte da pintura Vamos lá Aqui o que eu fiz Usei esta massa aqui Ela está até aberto A cabeça abaixo Beleza AC2 Foi a massa que eu usei Fez um pouco dela E misturei Um pouco Dessa manta líquida Premium Eu usei Essa aqui é para laje Eu usei ela Na laje Aproveitei Ela é branca Dessolvi ela bem Junto com A argamassa E passei Nesta parede A secagem dela Ficou bem rápido E também A parte Ficou bem Firme Ela ficou bem resistente A essa massa Para estar Dando uma Melhorada E depois disso aí O revestimento Por cima Que o O tipo de Agamassa Que eu comprei Vou mostrar Aqui também Esse é o Agamassa Que eu comprei O acimento Cola Cozinhas E banheiros Para alugar úmido Segundo o vendedor Passou essa informação Para alugar úmido Ela já vem Com meio Sistema de Impermeabilizantes Também Nessa massa Ajuda mais ainda A proteger Na questão De umidade Isso é Um serviço Que eu estou fazendo Para facilitar A questão Do acabamento Não é que vai Resolver o problema Vai amenizar O problema O problema Sempre vai existir Mas é para amenizar E não ficar estourando Da vez Dando mofo Aquele cheiro ruim A gente está fazendo Esse sistema aqui Seria um meio Mais prático Eu espero Que sirva Para alguém Essa dica Que eu fiz aqui Estou fazendo Como eu fiz No outro quarto Aí vai ser pintado Tudo depois Essa parte de cima Vai ser retocado Todo mundo está dentro Nos quartos Aqui Do serviço Deixar igual Esse quarto aqui Tem algumas coisas Que eu preciso resolver Na laje E ainda Para poder fazer O fogo Aqui de dentro Esse aqui Eu fiz Tem dois dias Que eu fiz esse Agora eu estou fazendo Outro quarto Vai ficar Do mesmo jeito Que está isso aqui Beleza galera Espero que Tenha gostado Tenha entendido Essa dica Que eu passei Não se esqueça Se inscrever no canal Deixar o seu like Seu comentário E segue nós Para mais dicas Até a próxima Se Deus quiser E até a próxima E aí E aí E aí E aí